Olá, gente! Nós da equipe decidimos fazer um comentário semanal sobre o artigo que a gente publica na Folha de São Paulo toda terça-feira. A ideia é que eu possa aqui falar um pouco da ideia do artigo para que gere um debate. Vocês podem acessar esse artigo na nossa página do Facebook, tem lá o link para a Folha de São Paulo. Dizer que, evidentemente, você só pode acessar se for assinante da Folha, essa é uma exigência da Folha de São Paulo e não nossa. O artigo dessa semana foi sobre Paulo Freire. Na verdade, o título é Paulo Freire, uma homenagem nossa a um dos maiores pensadores da história do Brasil, o maior, sem dúvida alguma, educador que o Brasil já teve, com influência no mundo inteiro, reconhecido em boa parte das universidades pelo mundo, ganhou vários prêmios, influenciou um processo pedagógico mais libertador de educação em muitos lugares, em muitas escolas, em muitos países, diferentes ideologias, inclusive, mas que sempre tiveram no Paulo Freire uma referência de muita qualidade da educação pública, no ensino. Enfim, nós usamos o Paulo Freire para questionar esse novo projeto que um setor mais conservador da sociedade brasileira apresenta, que é a ideia do Escola Sem Partido. Esse projeto que fez com que o seu Alexandre Frota, que agora aparece como um grande intelectual de um setor conservador brasileiro, por mais incrível que isso possa parecer, foi fazer a sua agenda com o novo ministro da Educação. É muito surpreendente que o ministro da Educação, a primeira pessoa que ele receba da sociedade civil, com tantos temas importantes da educação, seja o Alexandre Frota. Isso mostra bem o desgoverno que é esse país. Mas a pauta dessa estranha reunião era exatamente o Escola Sem Partido. Isso é um projeto que a direita brasileira tem, que já foi aprovado em algumas assembleias legislativas, que tramita no Congresso Nacional, que tramita em diversas câmaras de vereadores, que tenta, na verdade, acabar com qualquer aspecto humanitário da educação no Brasil. Eles utilizam um nome que é muito enganoso e que é muito perverso, a ideia de escola sem partido ou escola livre, que é um outro nome que também eles utilizam. Primeiro, quem é contra uma escola livre? Quem é contra uma escola sem partido? Ninguém, todo mundo concorda que escola não tem que ter partido. O que não quer dizer que a escola não tenha que ter o debate político. O que não quer dizer que a escola não tenha que provocar reflexão. O que não quer dizer que a escola não tenha que ter um bom debate sobre democracia. O que eles querem é uma escola fria, uma escola sem alma, um controle ideológico, esse sim, um controle ideológico sobre os professores, a ideia de um conteúdo meritocrático e técnico que não faça as pessoas pensarem. E eles tentam usar um argumento dos mais estapafúrdios de que essas escolas críticas, que essas escolas influenciadas pelo Paulo Freire seriam escolas que preparariam os alunos a serem de esquerda. Não, não entendem absolutamente nada de educação. Nunca estiveram numa sala de aula. Não sabem o que é ser professor de nenhuma etapa da escola pública ou da escola privada ou do pensamento acadêmico. Na verdade, o que eles querem é despolitizar a política achando que a boa escola é aquela que o aluno não se envolve. Eles não têm a menor ideia do que estão dizendo porque isso significaria a morte da escola. A escola precisa, sim, ser humanizada. A boa escola é aquela que faz o aluno pensar. O próprio Paulo Freire, que a gente cita no artigo de hoje, ele é um pensador que diz que o aluno precisa aprender a ler o mundo. O bom aluno precisa não aprender a juntar sílabas ou a decifrar alguns livros, mas que a literatura escolar precisa fazer com que ele pense que ele seja sujeito da sua história. E o mais importante, uma escola que trabalha com a diferença, uma escola que trabalha com a democracia, que trabalha com a opinião dos alunos, ela é uma escola que respeita a diferença porque admite que a diferença existe. O que não pode é você imaginar que não havendo debate político, essas diferenças não vão aparecer, elas aparecem. O que a gente não pode permitir é que a escola que precisa de tanto investimento ela ainda sofra esse golpe pedagógico, que é uma direita conservadora, reacionária, homofóbica, machista, tente influenciar e controlar aquilo que tem que ser sinal de liberdade, que é a capacidade dos professores, dos alunos, da comunidade escolar pensar o que é melhor para eles, que mundo eles querem viver, que mundo eles querem discutir. Eu tenho 20 anos de sala de aula, já dei aula em várias favelas, em várias escolas, dei aula com o método Paulo Freire, nos presídios aqui do Rio de Janeiro. A escola pode e deve ser libertadora. Isso significa fazer com que todo mundo possa pensar. Ter a liberdade. A verdadeira escola livre é aquela que admite a política como essência do nosso bom debate. Então leiam o artigo de hoje e comentem na nossa página do Facebook.